Bom pessoal, o Capim Mombasa, esse piquete tem mil metros, foi pastejado com 25 vacas, vacas gerfim, e hoje tem exatamente 25 dias que as vaquinhas pastejaram aqui. E já está no ponto de voltar. Como a gente começou a pastejar agora, jogar adubo agora, eu achei que ele não formou da forma que eu queria. Eu acredito que com os próximos pastejos e com mais adubação que a gente vai fazendo, melhorando a nutrição da terra, até mesmo roçando as tolceiras para a palhada virar adubo, ele vai melhorar mais. Era para ele estar desse jeito aqui, com mais ou menos uns dois palmos a mais. Igual está aquele dali, está vendo? O efeito está muito bom, aqui dá para a vaquinha voltar, elas voltam aqui e comem à vontade. Vai sobrar comida ainda. Esse lado de cá, esse piquete eu rocei, as vaquinhas pastejou, a gente veio, deu uma boa roçada, jogou 8 kg de adubo. Agora, esse piquete do lado, as vacas pastejaram, jogamos a mesma quantidade de adubo, que é esse aqui. Qual que foi a diferença? Esse piquete aqui, não roçamos ele. As vacas só pastejaram, a gente adubou e ele não foi roçado. Olha aqui como que ele está. Dá para perceber que as folhas estão menos macias. Eles estão bem, está bem alto, não torceram bem. E aqui, esse lado de cá, as folhas estão mais macias. Se a vaca entrar aqui, ela vai conseguir comer até o limitador que eu deixei. E não vai sobrar capim. Capim, está vendo? Aqui foi a altura da roçada. Então, a vaca pode entrar aqui e ela vai comer até aqui, os próximos pastejos. Daqui para baixo, ela não vai conseguir comer mais. Agora, esse piquete aqui, ela vai entrar, vai comer a ponteira e vai sobrar muito capim. A não ser que deixe ela mais dias aqui. Aí, na precisão, o animal fica lambendo o capim, tentando baixar a tolceira. Mas se a vaca estiver com a barriga cheia, bem alimentada e colocar ela num piquete desse, ela vai comer a ponteira e não vai baixar. Agora, o piquete que a gente roçou e que as folhas estão bem macias ali, fresquinhas, ela vai conseguir baixar bem. Por mais que ela está com a barriga cheia, ela vai conseguir baixar bem. Olha essa tolceira aqui, onde a terra está um pouquinho melhor. Está vendo? Está aí, olha. Aqui ele dá... Olha só como ele está. Aqui ele deve estar dando mais ou menos um metro e meio. Mas o porquê? A tolceira dele está alta. Mas essa terra precisa melhorar muito ainda. A terra aqui indo adubando ela aos poucos, ela vai melhorar demais. Cada vez mais o capim vai vir mais forte. Sem dizer a própria adubação que a vaca faz. Olha esse canto aqui. Eu não dei nada de matéria seca. Protegendo o solo. Olha como ele está bem desidratado. Agora vamos ali aonde eu rossei ele. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui no meio desse. Olha só a diferença. Olha como a terra não está desidratada lá embaixo. Ela está úmida. Dá para vocês verem. Ela está fresquinha, fresquinha. Olha só como que está. As minhocas. As minhocas estão trabalhando, dá para ver? Olha só, está bem protegido. Ou seja, sempre que a vaca pastejar, eu der uma roçadinha, jogar um adubo, a tendência é ir melhorando esse solo. Cada vez mais o capim vai vir melhor. Eu quero ver esse capim, como que ele vai se sair no inverno. Daí no inverno eu vou fazer uma outra filmagem aqui, como que vai ser o desempenho dele. que o inverno aqui da região é diferente. Olha só como que está isso. Hoje está batendo 32 graus. Olha como que está molhadinho, úmido. Está úmido isso aqui. Está vendo? Olha só, está úmido. Então é isso aqui que eu quero na terra. Vai demorar, mas eu vou conseguir. Eu quero deixar esse piquete igual o MG12 do Joel Pinheiro. Aí vai ficar soco demais. Olha pessoal, aonde a terra está um pouquinho mais adubada, a terrinha está melhor, ele está batendo já tranquilo aqui, um metro e meio. Tranquilo, tranquilo. Que é esse espaço aqui. Olha só. É igual aquela torceira lá. Está vendo aquela torceira lá? É que eu não tenho como medir aqui, mas eu vou fazer um... uma varetinha para medir igual aquela do Joel. É que ela é uma chechou de bola, viu? E aí